Agora vamos iniciar o nosso giro de notícias por outras regiões do Estado. Hoje veremos que as estatísticas de crimes contra a vida tiveram redução de 76% em Colatina e demais áreas de atuação do 8º Batalhão. Os detalhes com a Elisângela Ramos. Boa noite pra você, Elisângela. Olá, boa noite Juliana e boa noite pra você de casa, sintonizado na Record News nesta segunda-feira. Começamos nossa participação falando sobre números positivos alcançados pelo 8º Batalhão da Polícia Militar em Colatina com redução de 76% nos homicídios. Entre os municípios de atuação do 8º Batalhão, Baixo Guandu, Alto Rio Novo, Governador Lindenberg e Marilândia têm apresentado números positivos neste início de ano. Nós temos Baixo Guandu, que tem 160 dias sem registro de homicídios. Nós temos Alto Rio Novo, prestes a completar um ano sem homicídios. Governador Lindenberg também já tem mais de 300 dias que não registra homicídio. E Marilândia, que é a cidade que mais se destaca na nossa região, são mais de mil dias que não se registra homicídio nessa cidade. Inclusive, a gente já fez até um evento com a tropa lá em Marilândia para valorizá-los, reconhecer esse importante número que é fruto do trabalho das equipes policiais na rua. E em 2024, as estatísticas de crimes contra a vida em Colatina e demais regiões de atuação do 8º Batalhão tem sido destaque estadual, com diminuição de 76% em comparação ao mesmo período do ano anterior, passando de 17 para apenas 4 homicídios. O Batalhão atua em 7 municípios, Colatina e mais 6 municípios da nossa região. Nos índices de homicídios, nós, no ano passado, até a presente data, registramos 17 homicídios na área. E esse ano, com uma redução de 76%, registramos apenas 4 homicídios aqui na área do 8º Batalhão. O que tem sido um diferencial? É a nossa tropa altamente motivada, valorizada e buscando cada vez mais entregar o serviço operacional, a sensação de segurança para todos os munícipes que a gente tem na área de atuação do batalhão. Segundo o subcomandante do 8º Batalhão, além das equipes policiais, uma outra equipe tem feito a diferença para que os números positivos fossem alcançados, a K9, que desde janeiro deste ano, passou de duas para três equipes. O 8º Batalhão, ele se destaca a nível estadual em relação a isso. Nós temos atualmente três equipes, duas equipes atuando em Colatina e uma equipe atuando em Baixo Guandu. E esses números que eles produzem de ocorrências com apreensão de drogas, eles são os melhores do Estado. Já há algum tempo a equipe vem se destacando e sempre fica em primeiro ou entre os primeiros lugares do Estado a nível de ocorrência de tóxico. E para fortalecer e dar ainda mais condições de trabalho à tropa, 20 novas viaturas foram entregues pelo governo do Estado ao 8º Batalhão. Nós acabamos de receber do governo do Estado, do Comando Geral da Polícia Militar, 20 viaturas novas que foram distribuídas para a região, atendendo os municípios também de Baixo Guandu, Marelândia, São Domingos, Pancas, Alto Rio Novo, Governador Lindenberg e Colatina. Essas viaturas, elas são importantes para valorizar o policial, para dar melhores condições de trabalho a eles e para que eles trabalhem mais motivados com equipamentos novos. Além dos excelentes números conquistados, a tropa tem outros motivos para comemorar. O 32º aniversário do 8º Batalhão, onde vários eventos serão promovidos ao longo do mês, inclusive um passeio ciclístico. Nós estamos programando agora para o mês de março, vários eventos comemorando 32 anos de existência do 8º Batalhão. A gente quer convidar, aproveitar para convidar a toda a comunidade para no primeiro evento, já na quarta-feira, dia 6, às 19 horas, na Avenida Moacidala, na área verde, a gente vai fazer um pedal, tanto a equipe que participa do pedal da quarta-feira, eles são parceiros do 8º Batalhão, convidamos a comunidade, convidamos os policiais, os familiares, todos a comparecer nesse pedal, e eles vão fazer um trajeto que vai terminar no pátio do 8º Batalhão, onde nós vamos fornecer uma singela mesa de frutas, suco, água. Então, a gente vai fazer esse evento finalizando aqui no Batalhão como comemoração, como a primeira atividade que vai comemorar 32 anos do 8º Batalhão. Parabéns, então, ao trabalho de todos os militares do 8º Batalhão, e fica aí o convite para que todos participem do passeio ciclístico na próxima quarta-feira. E mudando de assunto, a ponte do Irajá foi liberada parcialmente a partir desta segunda-feira. Como parte do cronograma estipulado pela Secretaria de Obras, nesta segunda-feira, dia 4, a antiga pista da ponte do Irajá estará parcialmente liberada para a passagem de carros nos horários de pico. A liberação será no sentido Marista-Vila Nova. Pela manhã, o trânsito é liberado das 6 às 8 horas e à tarde, das 17 às 18h30. Esta liberação, em um sentido, é por tempo limitado, até que as obras da nova pista sejam concluídas e, assim, liberado nos dois sentidos. A duplicação da ponte do Irajá, que já está em sua fase final, é uma das obras mais importantes para a mobilidade urbana de Colatina, resolvendo um gargalo na região do bairro Marista. Agora, uma boa notícia para quem quer aprender um novo instrumento musical ou começar a aprender uma nova dança. A Casa da Cultura, no centro de Colatina, está com inscrições abertas para diversas opções de aulas de música e dança, com vaga para todas as faixas etárias. Todos os cursos e oficinas são gratuitos. Entre as opções, na área de música, está a percussão, viola caipira, violão, teclado e acordeão. Podem se inscrever crianças a partir dos 10 anos de idade, além de jovens e adultos. Já na área de dança, as vagas abertas são para forró, turmas também para adultos e terceira idade e fit dance, com turmas para crianças a partir de 6 anos de idade, além dos adultos. As inscrições podem ser feitas presencialmente na Casa da Cultura, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, ou pelo telefone 27 3177-7867. Uma excelente oportunidade. Essas são as notícias de hoje aqui de Colatina. Amanhã a gente se encontra novamente. Ótima noite a todos, excelente semana, e eu volto ao estúdio com você.